Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ou as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se amas sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Eu vejo as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei Que não se amas sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser se ver Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Do que virá depois Você pode amar de Jesus Hoje em dia Compare os dois P Nasdaq Obrigado.